Aham, a PC16, CH, pode acreditar Vish, 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 muita treta, vish, muita treta Vish, muita treta, vish, muita treta É muita treta, viver num lugar onde ninguém te respeita Onde a polícia rola e deita em cima dos humildes Ela espanca uma padecida de onde bem Ela pega o menor e joga ele na febem É muita treta, o presidente, traidor que a gente tem Que se vendeu ao opressor por um baixo preço Traidor que deixa o inimigo levar a riqueza do seu próprio berço Graças a ele o gringo vem aqui e monta empresa Escraviza mão de obra, meu povo fica com o pior, fica com as sobras É muita treta, vira paz cada vez mais distante Ouvir tiros e saber que são meus manos se afogando no próprio sangue Vish, muita treta Vish, muita treta É muita treta Vish, muita treta Vish, muita treta É muita treta É muita treta, ver educação restrita Os mano morrendo na fita Então por isso reflita Insista, por melhores condições Pro seu povo e pra você Para isso é necessário um correto procedente Que adianta Pousar de arma na mão, vender droga Pros irmãos que estão morrendo pelas ruas ou dentro da prisão É muita treta, ver certos mano subirem no palco Para falar de consciência e de luta E nos bastidores traem suas mulheres e filhos com prostituta Traem nosso povo, mentindo de novo Se vendeiro pelo dinheiro, se vendeiro pela fama Pela grana, mas alerto A Deus não se engana Por isso não meto mais de ladrão Não pago de otário com arma na mão Não vindo ilusão pros meus irmãos Mas prego a revolução De forma não violenta Infelizmente querer paz É muita treta Muita treta Muita treta É muita treta Muita treta Muita treta É muita treta É muita treta A faixa da comemoração dos 500 anos de enganação 500 anos de exploração Mentira e desigualdade O que o branco e o português fez com o meu povo foi cruel e covarde Os índios morreram E os pretos que não estão nas celas estão nas favelas Meu verso tem poder É o arrastão do gueto que bota playboy pra correr O governo promove o racismo e a segregação Mas cedo ou tarde o poder voltará pra nossa mão Pois na bíblia tem essa frase escrita Bem-aventurados aqueles que tem sede de justiça Sejam eles brancos ou pretos Pois serão recompensados por Deus serão satisfeitos E só pra complementar Eu vou terminar Dizendo que é muita treta O pacto que o governo fez com o capeta Norte-americano Que está longe dos dracmata milhões por ano Eu me refiro ao álcool Me refiro a nicotina Destruição dos meus manos Destruição das mina Eu vou dizer e você pode acreditar A maior treta de todas vai ser quando Jesus Cristo voltar Muita treta Muita treta É muita treta Muita treta Muita treta De cá quem fala Pregador Lu Respeito e amor A banca Consciência humana DRWD Chega Muita treta é o sangue que corre No meio da favela Troca de tiro Corpo no chão Cartucho De escopeta Droga que mata meu povo Polícia Que sobe O morro Moleque Desaparece da área Depois encontrado Um outro outro irmão Sem perdão Executado Aceito de contra inimigo Traidor com ambição Te jogando na lama Muita treta É a mãe que passa Fome agoniada Pro seu filho viver o poder Que passa por cima Sem se importar com você O presídio Lotado Já não cabe mais ninguém Nos raios Vítima da podridão Sistema Mercenário O seu que não se realiza Poder Matando vida Controle população Criação de homicidas O compasso Seduz Peço paz Chama a luz O meu caminho É guiado Por ser H E um homem Chamado Jesus É muita treta Mano É muita treta Muita treta Mano Vixe é muita treta É muita treta Mano É muita treta Mano Vixe é muita treta Vixe Muita treta Vixe Muita treta É muita treta Vixe 2000 Apocalipse 16 Consílio humana Zona Leste Zona Sul Brasil Muita treta Vixe Vixe Muita treta Vixe Muita treta Vixe É muita treta Aham APC16 CH Pode acreditar Vixe 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 Muita treta Vixe Muita treta Vixe É muita treta Viver num lugar onde ninguém te respeita Onde a polícia rola e deita em cima dos humildes Ela espanca uma padecida de onde bem Ela pega o menor e joga ele na febem É muita treta O presidente Traidor que a gente tem Que se vendeu ao opressor Por um baixo preço Traidor que deixa o inimigo levar a riqueza do seu próprio berço Graças a ele o gringo vem aqui e monta empresa Escraviza a mão de obra Meu povo fica com o pior Fica com as sobras É muita treta Vira paz cada vez mais distante Ouvir tiros e saber que são meus manos se afogando No próprio sangue Vixe Muita treta Vixe Muita treta É muita treta Vixe Muita treta Vixe Muita treta É muita treta Ver educação restrita Os mano morrendo na fita Então por isso reflita Insista Por melhores condições Pro seu povo e pra você Para isso é necessário Um correto proceder De que adianta Pousar de arma na mão Vender droga Pros irmãos que estão morrendo Pelas ruas ou dentro da prisão É muita treta Ver certos mano subirem no palco Para falar de consciência e de luta E nos bastidores traem suas mulheres E filhos com prostituta Traem nosso povo Mentindo de novo Se mendeiro pelo dinheiro Se mendeiro pela fama Pela grana Mas alerto A Deus não se engana Por isso não meto mais de ladrão Não pago de otário com água na mão Não vindo ilusão pros meus irmãos Mas prego a revolução De forma não violenta Infelizmente Querer paz É muita treta Vixe Muita treta Vixe Muita treta É muita treta Vixe Muita treta Vixe Muita treta É muita treta É muita treta A farta da comemoração Dos quinhentos anos de enganação Quinhentos anos de exploração Mentira e desigualdade O que o branco e o português fez com o meu povo Foi cruel e covarde Os índios morreram E os pretos que não estão nas celas Estão nas favelas Meu verso tem poder É o arrastão do gueto que bota playboy pra correr O governo promove o racismo e a segregação Mais cedo ou tarde o poder voltará pra nossa mão Pois na bíblia tem essa frase escrita Bem-aventurados aqueles que tem sede de justiça Sejam eles brancos ou pretos Pois serão recompensados por Deus serão satisfeitos E só pra complementar Eu vou terminar Dizendo que é muita treta O pacto que o governo fez com o capeta Norte-americano Que está longe dos da que mata milhões por ano Eu me refiro ao álcool Me refiro a nicotina Destruição dos meus manos Destruição das mina Eu vou dizer e você pode acreditar A maior treta de todas vai ser quando Jesus Cristo voltar Muita treta Muita treta É muita treta Muita treta Muita treta De cá quem fala Pregador Lu Respeito e amor à banca Consciência humana Dernei WD Chega Muita treta É o sangue que corre No meio Da favela Troca de tiro Corpo no chão Cartucho De escopeta Droga que mata meu povo Polícia Que sobe o morro Moleque desaparece da área Depois encontrado Um outro outro irmão Sem perdão Executado Aceito de contra inimigo Traidor com ambição Te jogando na lama Muita treta É a mãe que passa Fome agoniada Pro seu filho viver o poder Que passa por cima Sem se importar Com você o presídio Lotado Já não cabe mais ninguém Nos raios Vítima da podridão Sistema Mercenário Sou o que não se realiza Poder Matando vida Controle população Criação de homicidas O compasso Seduz Peço paz Chama a luz O meu caminho É guiado por CH E um homem chamado Jesus É muita treta Muita treta Muita treta É muita treta!